Fala galera, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo no canal e dessa vez eu trouxe um vídeo bem legal pra vocês Uma coisa totalmente diferente que eu vou fazer aqui no canal Bom, eu tava na faculdade andando e aí eu já tinha muita, muita vontade de ter, de mostrar pra vocês a evolução, tudinho Ter essa experiência de como é que é ter um E eu tive a sorte de, a sorte não né, de encontrar uma poça de água Uma poça de água, tava no estacionamento da faculdade, encontrei uma poça de água e tava cheia, cheia, cheia desses bichinhos Que eu vou mostrar pra vocês agora E aí eu acabei pegando eles, alguns né, não consegui salvar todos Coloquei eles no aquário, na beteira, que vocês conhecem E aí o que eu vou fazer? Eu vou resolver criar esses animais, esses anfíbios Mostrar aqui pra vocês Resolvi pegar esses animais, vou criar eles, mostrar pra vocês toda a evolução, crescimento E pra quem pensa que isso aqui é um peixe, não é um peixe galera, isso aqui são girinos São girinos, aqui nesse aquário tem nove, beleza? Tá um pouco sujo aqui porque eu ainda não troquei essa água, tô adaptando, aclimatando Coloquei essa folha aqui pra eles ficarem em cima, caso ficarem cansados de nadar embaixo e tal Já alimentei eles E aí a gente vai ver a evolução deles aqui no canal Todos os dias eu vou postar vídeo, todos os dias não né Quando tiver evolução eu vou postar vídeo, mostrar pra vocês Eu tô com outra surpresa aqui no canal, não vou mostrar muito, mas O aquário aqui tá com uns peixinhos novos Bem aqui nesse reflexo, bem aqui que vocês estão vendo, é outro aquário Que eu vou mostrar pra vocês também no próximo vídeo E olha só Bom, alguns já estão bem grandinhos Deixa eu ver se eu consigo filmar legal Olha aí ó Alguns já estão bem grandinhos Isso que tá tipo um segundo rabinho debaixo deles Tem o rabo principal, isso aí é cocô tá galera Não são as pernas deles ainda Olha aqui em cima ó E aí já tá na primeira fase né Que é a fase aquática Eu não sei o que é isso, não sei se é rã, se é sapo, se é perereca É... Olha aí ó Tem... tem nove aqui como eu falei Ó Vou limpar depois aqui melhor É... Colocar algumas pontinhas aqui Eles já estão comendo de boa Tem um pequenininho aqui Esse que eu tô curioso pra saber como é que ele vai ficar Não sei se é da mesma espécie, beleza? Não sei se é a mesma espécie Provavelmente é Mas eu tava notando lá que tinha uns cinzas, outros pretos Eu acabei pegando todos esses pretos, não foi porque eu quis, foi aleatório Acabei pegando esse pequenininho, isso eu não sei se é da mesma espécie Porque tinha uns menores lá Como eu falei, eu nunca vi sapo lá, beleza? Nunca vi nenhum tipo de sapo lá Nenhum tipo de rã, nenhum tipo de perereca Pelo jeito que é lá Eu acredito que isso seja rã Ou perereca Eu não sei se é sapo Acho que não é sapo Porque lá não é propício pra ter sapo Lá é meio inundado, sabe? Quando chove, alaga tudo Então eu acho que isso é rã Porque tem diferença Sapo são anfíbios terrestres A rãs são aquáticas E as pererecas são arborícolas E aí a gente vai ver a evolução A primeira parte eles criando patinha Depois a pata traseira, né? Depois a dianteira A gente vai ver eles já saindo da água Vamos ver se vai dar certo essa nova série do aquário Se vocês gostarem, eu peço que vocês deixem o máximo de likes possível Pra saber se vocês gostaram E se esse vídeo bater sem likes Ainda essa semana Eu posto o próximo, beleza? Do aquário novo, como é que tá? Mostrar só pra vocês Acabei de ajeitar ele Tá ali Caso vocês queiram ver aquele aquário Deixem bastante like Que eu vou mostrar pra vocês Eu quero... Mano, se vocês deixarem 100 likes Eu filmo ainda hoje Então só depende de vocês, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui A gente vai ver a evolução agora dos girinozinhos Vamos ver como é que vai ficar Que tipo de coca eles vão ficar Qual anfibia eles vão virar Se é rã, se é sapo, se é perereca Então é isso Conto com vocês Se vocês quiserem ver mais vídeos sobre os girinos Deixem muito like Sem likes Eu vou postar o próximo vídeo, beleza? Então é isso Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui A gente vai voltar com o canal aos poucos Quem sabe aí a gente vai pra floresta Gravar Pescaria Aquarismo Todos os animais possíveis Eu vou tentar trazer pra vocês, beleza? Então é isso Valeu Falou E fui Até o próximo vídeo, galera Tamo junto Tchau 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 Tchau